Olá, querido estudante! Tudo bem com você? Espero que esteja tudo bem. Eu sou a professora Roberta Portela e o meu sinal na comunidade surda é esse. Seja muito bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje, em nossa aula de matemática, iremos estudar sobre medidas de massa, quilograma, o grama e o miligrama. Vamos lá, porque chegou a nossa hora de aprender. As medidas de massa aparecem em muitas situações do nosso cotidiano, quando vamos ao supermercado, à feira ou ao açougue, por exemplo. Nesta aula, iremos aprofundar nosso conhecimento sobre medidas de massa e vamos falar das unidades de medida de massa padronizadas, mais usuais, que são o quilograma, o grama e o miligrama, reconhecendo-as em leituras de rótulos, embalagens, entre outros. A unidade de medida de massa é uma unidade padronizada e serve para calcular o peso das coisas, das pessoas ou dos animais. O instrumento mais utilizado para calcular o peso é a balança, que existe de vários modelos e tamanhos. Vejamos algumas delas. Nós temos aqui a balança de ponteiro, muito utilizada na cozinha para medir a massa dos alimentos. Ela tem capacidade de até 3 quilos. Temos também a balança digital, muito utilizada no comércio em geral, como em padarias, açougues e supermercados. Temos também a balança de gancho. Ela é muito fácil de se carregar, pois ela é portátil. As pessoas levam para onde forem. É utilizada em pescaria, por exemplo. Temos aqui a balança de precisão, usada para medir coisas pequenas, em pequenas quantidades, como o grama e o miligrama. Temos a balança digital andropométrica, utilizada tanto para pesar quanto para medir as pessoas. Muito utilizadas em consultórios médicos e em academias. Temos a balança digital corporal, utilizada para medir pessoas, geralmente usada em casa pelas pessoas. Para medir a quantidade de massa dos objetos, dos alimentos de uma pessoa, ou de até mesmo dos animais, utilizamos a unidade de medida padrão do quilograma representado pelo símbolo KG, ou grama representado pelo símbolo G, ou miligrama representado pelo símbolo MG. Importante sabermos que, para cada um quilograma, eu tenho mil gramas, e para cada um grama, eu tenho mil miligramas. E para cada quinhentos gramas, eu tenho meio quilo. E quando temos 1,5 gramas, queremos dizer que temos um quilo e quinhentos gramas. Após a vírgula, sempre teremos os gramas. Ou seja, o quilograma é utilizado para medirmos coisas maiores que mil gramas, como, por exemplo, uma cadeira ou um bolo de chocolate. O grama é utilizado para medir coisas bem leves e pequenas, como, por exemplo, um lápis, uma laranja ou esses doces. Já o miligrama é utilizado para medirmos coisas menores que mil gramas, como, por exemplo, remédios ou grãos de milho. Vejamos alguns exemplos que podemos comprar por peso. Vamos utilizar o supermercado, onde podemos encontrar diversos produtos que compramos por pacote e a feira, como referência. No supermercado, o que podemos comprar por quilo ou grama? Podemos comprar arroz, podemos comprar café, podemos comprar feijão, podemos comprar leite em pó e podemos comprar açúcar. Também podemos comprar no supermercado queijo, podemos comprar pão, carne, frango e até mesmo peixe por peso. E na feira, o que podemos comprar por quilo ou grama? Podemos comprar maçã, podemos comprar maçã verde, laranja, uva, podemos comprar tomate, cebola, beterraba e cenoura. Lembrando novamente, para os produtos mais pesados, utilizamos o quilograma. E para os produtos menos pesados, utilizamos o grama. O miligrama, utilizamos mais em coisas pequenas e leves, como remédios, grão de arroz, feijão, milho, entre outros. Se você tiver aí na sua casa uma caixa de remédio, você pode pegar e verificar na caixa que a medida é feita em miligrama. Vai ter o MG na caixa, porque são medidos em miligramas. Peça ajuda do seu pai e da sua mãe para conferir. Agora, vamos ver uns exemplos de produtos e destacarmos os que compramos por peso, ou seja, quilograma ou grama. Quais dos produtos abaixo compramos por peso? Aqui nós temos uma bola, uma laranja, uma garrafa de óleo, um carrinho, um quilo de açúcar e um barbante. O que nós compramos por peso? Compramos a laranja e compramos também o açúcar por peso. Vamos treinar mais um pouco, resolvendo alguns problemas? Mamãe foi ao supermercado e comprou os seguintes produtos. Ela comprou um quilo de feijão, dois quilos de açúcar e 500 gramas de café. Agora, responda, letra A. Qual o peso do feijão? Letra B. Qual o produto tem maior peso? Letra C. Quantos pacotes de café ela precisa comprar para obter um quilo de café? Letra A. Qual o peso do feijão? O feijão pesa um quilo. Estamos vendo aí na embalagem. Letra B. Qual o produto tem maior peso? Vamos analisar as embalagens. O feijão tem um quilo. Já o açúcar tem dois quilos. E o café tem 500 gramas. Qual deles tem maior peso? O açúcar. O açúcar tem dois quilos. E a letra C. Quantos pacotes de café ela precisa comprar para obter um quilo de café? Nós sabemos que um quilo é o mesmo que mil gramas. Então, o café na embalagem pesa 500 gramas. Então, ela precisa comprar dois pacotes de café para obter um quilo de café, que é o mesmo que mil gramas. Vamos ver outro exemplo? Se um quilograma é igual a mil gramas, quanto é preciso comprar de cada produto para ter um quilo? Aqui nós temos 200 gramas de achocolatado, temos 500 gramas de leite em pó e temos 250 gramas de margarina. Quanto eu devo levar de achocolatado para obter um quilo? Eu tenho aí 200 gramas de achocolatado. Se eu tiver mil gramas, eu vou ter um quilo. Então, eu preciso levar uma, duas, três, quatro, cinco latas de achocolatado. E aí eu vou ter mil gramas, que é o mesmo que um quilograma. E o leite? O leite, nós temos 500 gramas de leite. Quantas latas eu preciso levar para ter um quilograma? Eu preciso levar uma, duas latas de leite. Eu vou ter um quilograma de leite. E a margarina? Eu tenho 250 gramas de margarina. Quantos potes eu devo levar para ter um quilo de margarina? Eu devo levar um, dois, três, quatro potes de margarina. E aí eu vou levar um quilo. Nem todos os produtos que compramos por peso têm um valor exato em quilograma ou grama. Às vezes, ele tem um valor quebrado. Eu trouxe aqui hoje para nós fazermos uma estimativa. que é quando estamos dando um valor aproximado do que queremos avaliar. Aqui, no caso, queremos saber o peso de alguns produtos. E para isso, eu convido você a participar comigo de um desafio. E no final, vamos ver se acertamos ou chegamos próximo do valor real. Iremos usar o instrumento de medida de massa mais utilizado, que é a balança. Eu trouxe essa balança digital. Ela pesa produtos de até um quilo. Então, venha comigo, que eu lhe garanto que você vai gostar dessa experiência. Eu trouxe aqui uma maçã. E eu estimo que ela tenha 100 gramas de peso. Eu vou colocar ela na balança. E vamos ver agora quanto é que ela pesa. Ela tem 85 gramas. Eu disse que ela tinha 100 gramas. Então, eu passei um pouco do valor real dela, né? Agora, vamos ver o limão. Eu estimo que ele tenha 50 gramas. Vamos colocar na balança e ver o seu peso real. Ele tem 104 gramas. E eu disse que ele tinha 50 gramas. Então, eu passei longe do valor real dele, né? Agora, vamos ver a batata. Eu estimo que ela pese 70 gramas. Agora, vamos ver na balança seu peso real. Ela pesa 185 gramas. E eu disse que ela pesava 70 gramas. Então, também passei longe do resultado. E por último, eu trouxe esse saquinho de amêndoas. E eu estimo que ele tenha 70 gramas. Agora, eu vou colocar ele na balança para nós sabermos o seu peso real. Ele pesa 76 gramas. E eu disse que ele pesava 70 gramas. Então, eu cheguei perto. Que legal! Você gostou de participar comigo desse desafio? De descobrirmos juntos o peso real dos produtos? Eu gostei. E foi bem divertido pesá-los. Assim como esses produtos, existem balanças que pesam animais e pessoas. Como já vimos no início da nossa aula. Então, agora, vamos ver uns exemplos. Ana e seus amigos resolveram pesar a sua massa corporal. E utilizar uma balança digital. Veja o peso de cada um e depois responda. Ana pesa 17 quilos. Pedro pesa 15 quilos. João pesa 14 quilos. E Beatriz pesa 20 quilos. Letra A. Quem tem o maior peso? Letra B. Quem tem o menor peso? E letra C. Quanto que dá a soma de peso de Ana e Pedro? Vamos responder a letra A. Quem tem o maior peso? Ana, Pedro, João ou Beatriz? Quem tem o maior peso é Beatriz. Ela tem 20 quilos. Letra B. Quem tem o menor peso? Ana, Pedro ou João? Quem tem o menor peso é João. Ele tem 14 quilos. E a letra C. Quanto que dá a soma de peso de Ana e Pedro? Ana tem 17 quilos. E Pedro tem 15 quilos. Somando o peso dos dois, nós vamos ter 32 quilos. Vamos agora ver outro exemplo. A turma do terceiro ano quer colocar os animais em ordem. E o critério será do mais pesado para o mais leve. Vamos ajudar a turma e organizar como vai ficar a ordem dos animais? Aqui nós temos o cachorro. Ele pesa 40 quilos. O gato pesa 5 quilos. A galinha pesa 4 quilos. E a tartaruga pesa 135 quilos. Agora vamos colocar eles na ordem conforme o peso. Do mais pesado para o mais leve. Observando aqui, nós já vimos que o mais pesado é a tartaruga. Ela tem 135 quilos. Depois dela vem o cachorro. Ele tem 40 quilos. Em seguida, nós temos o gato. Ele pesa apenas 5 quilos. E por último, a galinha. Ela pesa 4 quilos. Agora que já aprendemos sobre medida de massa, quilograma, o grama e o miligrama, reconhecendo-os em rótulos e embalagens, eu convido você a participar comigo da Hora da Atividade. Atividade número 1. Qual dos instrumentos de medidas abaixo utilizamos para medir o peso das coisas? Letra A. Nós temos uma jarra medidora. Letra B. Uma fita métrica. E letra C. Uma balança. Observem as imagens e respondam. Vamos responder a atividade número 1. Qual dos objetos você marcou? A jarra medidora, ela é usada para quê? Para medir a capacidade de líquidos. Então, não é ela. E a fita métrica? A fita métrica nós utilizamos para medir o comprimento das coisas. Também não é ela. Então, a resposta certa é a letra C. É a balança. Ela que nós utilizamos para medir o peso das coisas. Atividade número 2. Preciso de 2 quilos de arroz. No supermercado, só encontrei pacotes de 500 gramas. Quantos pacotes eu devo comprar? Vamos responder a atividade número 2. No supermercado, eu só encontrei pacotes de 500 gramas. Quantos pacotes eu devo comprar se eu preciso de 2 quilos de arroz? Eu sei que 1 quilograma é igual a 1.000 gramas. Se eu levar 2 pacotes de arroz, eu vou ter 1.000 gramas, que é o mesmo que 1 quilo. Mas eu preciso de 2 quilos. Então, eu preciso levar mais 2 pacotes de arroz, que vai dar 1.000 gramas, que é o mesmo que 1 quilo. Logo, 1.000 gramas mais 1.000 gramas é igual a 2 quilos. Então, quantos pacotes eu devo comprar? Eu devo comprar 4 pacotes com 500 gramas cada um. Atividade número 3. Observe o quadro a seguir e responda as perguntas. Aqui nós temos 4 produtos. Primeiro é o pão com 400 gramas. Depois, uma caixa de creme de leite com 200 gramas. Uma barra de chocolate com 400 gramas. E um arroz, que é 1 quilo. Letra A. Qual é o peso de 2 pacotes de pão? Letra B. Quantos quilos há em 4 pacotes de arroz? Letra C. Quantos gramas há em 3 barras de chocolate? E letra D. Quanto pesa um pacote de pão mais uma caixa de creme de leite? Vamos lá responder? Vamos responder a atividade número 3. Letra A. Qual é o peso de 2 pães? Eu sei que um pão tem 400 gramas. Então, eu vou somar 400 mais 400 gramas. Vamos fazer uma conta ao lado para sabermos a resposta? Vamos armar a nossa conta. Primeiro, eu vou colocar o 400. Depois, nós vamos colocar a segunda parcela, respeitando a ordem que é da direita para a esquerda, da unidade até a centena. Então, vamos lá. Zero na unidade, zero na dezena e o 4 na centena. E o nosso sinal de mais. Agora, vamos somar. Começando da unidade. Quanto que é zero mais zero? É zero. E a dezena, quanto que dá zero mais zero? Vai dar zero. E na centena, quanto que é 4 mais 4? Oito. Logo, a nossa resposta é 400 gramas mais 400 gramas, 800 gramas. O peso de dois pães equivale a 800 gramas. Letra B. Quantos quilos há em quatro pacotes de arroz? Se um pacote de arroz tem um quilo, eu vou somar a quantidade de quatro pacotes, que vai ser um, mais um, mais um e mais um, que vai dar quatro quilos de arroz. Letra C. Quantos gramas há em três barras de chocolate? Eu sei que uma barra tem 300 gramas. Então, eu vou somar 300 gramas, mais 300 gramas e mais 300 gramas. Vamos armar essa conta ao lado? Vai ficar assim. 300. E a segunda parcela, eu vou começar da direita para a esquerda, obedecendo as posições da unidade, dezena e centena. Então, vai ficar zero na unidade, zero na dezena e três na centena. E vamos para a terceira parcela, que vai ficar também zero na unidade, zero na dezena e o três na centena. E o nosso sinal de mais. Agora, vamos somar, começando da unidade. Quanto que é zero mais zero mais zero? Vai dar zero. Vamos agora para a dezena. Quanto que é zero mais zero mais zero? Vai dar zero. E agora, vamos terminar com a centena. Quanto que é três mais três? Vai dar seis. E seis mais três? Vai dar nove. Então, a nossa resposta é novecentos gramas. Três barras de chocolate equivale a novecentos gramas. Letra D. Quanto pesa o pão mais uma caixa de creme de leite? Eu sei que o pão tem quatrocentos gramas. E a caixa de creme de leite tem duzentos gramas. Então, eu vou somar quatrocentos gramas mais duzentos gramas. Vamos armar a conta? Vamos começar com a primeira parcela. Vamos colocar lá. Quatrocentos. E agora, a segunda parcela, que você já sabe que começa da direita para a esquerda. Da unidade até a centena. Então, na unidade vai ficar o zero. Na dezena vai ficar zero. E na centena vai ficar o número dois. E o nosso sinal de mais. Agora, vamos somar. Quanto que é zero mais zero? É zero. Na dezena, quanto que é zero mais zero? Também vai dar zero. E na centena? Quanto que é quatro mais dois? Vai dar seis. Então, a nossa resposta é seiscentos gramas. Então, a nossa resposta é seiscentos gramas. O peso do pão mais uma caixa de creme de leite dá seiscentos gramas. E aí, você acertou todas as nossas atividades de hoje? Tenho certeza que sim, porque você é meu aluno nota 10. E agora, eu convido você a acompanhar comigo a hora da revisão. Hoje, vimos sobre medidas de massa. O quilograma, o grama e o miligrama. E elas aparecem em muitas situações do nosso dia a dia. Quando vamos ao supermercado, à feira ou ao açougue, por exemplo. Aprendemos que o instrumento de medida mais utilizado para calcular o peso das pessoas, dos objetos e até dos animais é a balança. E ela tem de vários modelos e tamanhos, dependendo do que você quer pesar. Descobrimos que um quilograma é igual a mil gramas. E que um grama é o mesmo que mil miligramas. E também fizemos um desafio muito legal, onde estimamos o peso de alguns produtos. E depois, verificamos o seu valor real na balança. Que legal! Já podemos sair daqui com esse aprendizado. Fique com Deus! Muitos beijos para você! Um forte abraço! E até a nossa próxima aula! Se Deus quiser! Tchau!